Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Então o iPhone XR já está atualizado com a RC, tá? É importante você perceber que, vamos dizer assim, a RC tem a numeração de uma versão oficial. Porque como eu falei, a RC é a candidata a oficial. Pode ser que ela passe em todos os testes. E na semana que vem, não sabemos o dia certo, mas mantenha as notificações ativadas no canal. Porque no dia que a Apple lançar, no dia da semana que vem, estarei avisando aqui no canal. Tá bom, gente? Então, se ele passar em todos os testes, semana que vem, quem já instalou a RC não vai instalar mais nada. Porque ela passou, ganhou as eleições e se tornou oficial. Aí só vai chegar alguma coisa para quem não estava no programa beta. Mas, se encontrar algum problema, então, chega uma nova atualização para quem estava no programa beta e também para quem não estava. Aí, provavelmente, o último número mude de 75 para 76. Como eu disse, deixe ativar as notificações do canal que você vai ficar por dentro de tudo, tá, gente? Então a numeração é 20G75. Então, essas são as novidades que você vai ver na versão oficial. Tá, vou falar hoje e vou ter que falar também no vídeo quando chegar o oficial. Mas, enfim, você que está assistindo agora esse vídeo já está vendo tudo antecipadamente. Não tivemos nenhum update no mude, tá? Continuou, houve um update no mude no beta 5, tá? E agora na RC se manteve a mesma numeração 5.03.01. Para mim, tudo bem, até porque não estava tendo nenhum tipo de update no mude. Então, para você que usa, tá, o iCloud no Windows, tá, tem como você usar, sabia? Acessar suas fotos, dentre tantas outras coisas. Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. Tem pessoas que acham que não é possível. Então, o que que acontece? Para que haja essa sincronização, tá? É, porque para você, obviamente, acessar o iCloud no Windows, você também precisa daquele código de verificação que vai chegar no iPhone. Mas, assim, se você tiver no Windows usando uma... Se você tem duas, três redes de Wi-Fi onde você está, e tiver uma rede no Windows e outra rede no iPhone, eles não conseguem conversar. Então, agora o que acontece? Vai chegar um pop-up, tá? Ó, para entrar no iCloud para o Windows com um código de verificação, né, do iPhone. Seu iPhone e computador Windows precisam estar na mesma rede. Então, você já vai receber esta notificação. Nós também temos aqui uma novidade que, é claro, para nós, meros mortais brasileiros, ainda não tem, né? Para pagar depois, você conseguir aí parcelar as suas compras. Quem usa os Beats, né? Eu sei isso. Porque esses fones são da Apple também, né? Talvez você não saiba disso. Os Beats Studios, né? Buds Mais. Então, é claro que eles já receberam compatibilidade, também já apareceu pop-up há muito tempo. Porém, essas duas, para essas duas cores, não existia ainda o pop-up personalizado, né? Que é a cor marfim e o transparente. Então, se você comprar esses dois modelos, um desses dois, e quando você conectar e conhecer lá, então, já vai aparecer aí personalizado, tá? Para quem usa aplicativos notícias, né? Então, você tem uma nova opção para compartilhar. Quando você pressiona nos três pontinhos, já aparece a opção de compartilhar o jogo, sem precisar você entrar no jogo. Então, assim, são atalhos que parecem que são bobos, mas eu sempre falo uma coisa que, assim, uma das coisas que me segura na Apple é essas questões de você pressionar aqui, clicar ali e você conseguir entrar em certas funções ou compartilhar, enfim, ou usar algumas coisas de uma forma muito fácil. Tem gente que não liga muito para isso, mas eu acho muito legal. No aplicativo de casas, que também é uma aplicação, né? Casas é casa, que é o home lá. É assim, nós quase não usamos isso, tá? Mas é... Enfim, vou passar essa informação, né? Aqui já está a informação. Ao adicionar pessoas à sua casa no aplicativo home, você pode receber um aviso pedindo que você atualize sua casa para a versão mais recente, tá bom? Então, sempre que você adicionar alguém, você consegue dar permissões para outras pessoas controlar também. Então, você pode dizer que é normal. Sempre quando você atualiza mais alguma pessoa, sempre quando você coloca ou adiciona mais alguém ali, ele vai pedir ali para que você atualize, tá? O aplicativo. Outra coisa que a Apple já vem falando há muito tempo, né? Que é a questão das chaves de segurança de usuários, né? A Apple avança a segurança do usuário, vamos ver o que é melhor, com novas e poderosas proteções de dados. Isso aqui é do site da Apple, tá? Verificação de chave de contato do iMess, chaves de segurança para a ID Apple, proteção avançada de dados para o Cloud, fornece aos usuários novas ferramentas importantes para proteger seus dados e comunicações mais sensíveis. Esta opção apareceu pelo menos nas buscas dos ajustes no Beta 1, tá? Você clicava, acabava entrando em nada, né? Pensei que a Apple estava adicionando e depois ia perfeiçoando até a IC. Porém, depois do Beta 1, a Apple eliminou, tá? Eu posso entrar aqui, ó, em ajustes e tentar buscar pela bendita chave, tá? Vamos lá. Vamos colocar busca por chave. Só aparece chaves, senhas e chaves aqui, tá? Não aparece nada relacionado ao tema, tá? É só senhas e chaves ali do iCloud. Então, não está bem claro se isso vai aparecer aí no iOS 16.6, tá? Ela falou que faria isso, implementaria no dia 7 de dezembro. Então, deu indícios que viria no iOS 16.6, né? Como eu disse, apareceu no Beta 1, mas assim depois ele acabou sumindo, tá? Como nós já estamos na RC, só se caso a Apple mandar aí uma nova atualização da RC para implementar esse recurso. Mas de momento, assim, nós não temos nada, tá bom, gente? Mas o que eu vou fazer? Eu vou testar. Eu vou testar daqui a pouco. Vou colocar o 10R na tomada, tá? Ou o XR, como antes o Brazuca chama. E vou testar aí. Vamos testar conexões, testar bateria, testar dentre tantas outras coisas. E vamos fazer um vídeo de análise completo aqui no canal. E depois vocês vão ver aí daqui uns dias eu postando este vídeo, tá bom? Agradeço você que veio até aqui. E eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.